Olá, meninas e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje, pessoal, estou eu aqui trazendo esse lindo jogo de cozinha érica, que dá pra você usar na cozinha, no quarto, aonde você quiser, na sala, né? Então, o que que consiste esse meu joguinho, pessoal? Ele consiste em dois tapetes e uma passadeira, tá? No tamanho de 1,20m, e eu vou estar aqui pesando com vocês, medindo e falando o valor de venda, tá? Eu vou estar vendendo essa lindeza aqui, pessoal, podem notar que tem mesclado, é um trabalho bem feitinho, coloquei aqui as minhas etiquetas pro pessoal que pergunta onde que eu comprei essa agulha tulip aqui que eu falei pra vocês, que eu achei no lugar mais barato, num site lá da Indonésia. Eu tenho uma pasta, tá? Que eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá? Lá vai ter uma pasta de escrita, assim, coleção, Giraçóis Cadma, e vai ter os meus achadinhos lá, onde tem essa agulha aqui que tá no valor de 61 e alguma coisa, tá? Ela deu uma subidinha, mas em compensação do preço do Brasil ainda tá bem em conta. Tem os barbantes que eu acho que tá num preço razoável, que se fosse pra mim comprar, eu estaria comprando, tá? E eu deixei tudo lá pra vocês, pra facilitar, pessoal, porque o que é bom a gente tem que compartilhar. Então, vamos lá, né, voltando pra essa lindeza aqui, pessoal. Fiz aqui os meus dois tapetinhos, esse é um modelinho que tu joga, ele lacra, tá? Então, eu fiz aqui dois tapetes e a passadeira. Olha que lindeza essa passadeira, pessoal. Vocês não vão conseguir ver ela inteira, mas eu tenho o videozinho aí no comecinho, tá? Eu vou tá medindo aqui com vocês. E também vou tá pesando, tá? Então, aqui, ó, a nossa passadeira. Tá, aqui deu um metro. Vamos lá. Agora, daqui pra cá. Um metro e vinte a nossa passadeira, por de um picô ao outro. Aqui deu cinquenta e dois, tá? É, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Cinquenta e dois. Acho que tá invertido, né? Ou não? Então, um metro e vinte por cinquenta e dois a nossa passadeira. E, gente, eu gosto de tapete que tu joga, ele lacra, ó. É uma passadeira de um metro e vinte. Opa, tá caindo o negócio aqui, meu álcool. Eu gosto de tapete que tu joga, ele lacra. E não é aquele tapete que tu precisa ficar arrumando. Eu só tenho, pessoal, o passo a passo do tapete, que é o tapete Érica, tá? Que eu fiz em homenagem à professora Érica Fernanda, tá? É, eu amei essa basezinha dela, eu quis colocar aqui as tulipas. É, dei uma inovada no bico-coroa da Lu, que também é uma pessoa que eu gosto muito. E eu sempre tô vendo o vídeo delas, porém não tô comentando. Mas sempre tô lá olhando o vídeo delas e também tem muitas professoras aí que eu admiro. Mas não estou deixando comentários, estou meio... Meio desanimada, mas, né? Vamos deixar o desânimo de lado e vamos produzir. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eu gosto, né, de tapetes que tu joga e ele lacra, tá? Barbantes que eu trabalho, pessoal, de ordem 6. Agulha que você usa, Jéssica? Eu uso a agulha 3,5, tá? Gosto muito da agulha 3,5, ó, essa daqui. E eu já falei pra vocês dos benefícios dessa agulha, que eu achei muito bom. É, algumas meninas falaram, ai, mas tem certeza que é tudo isso, gente? Só comprando e usando pra saber. É, a Rose comprou do canal Rose Artes em Crochê, me falou a diferença. A Gisele, a Nanda. Então, assim, são meninas aí que eu recomendei e super amaram e falaram que se perdem a agulha, ficam até... É triste, porque às vezes a gente acontece de a gente perder as agulhas da gente pela casa. E, gente, tá aqui o tapetinho. Deixa eu pôr aqui a passadeira do ladinho e depois a gente vai tá pesando pra saber quanto que ficou o peso desse jogo, tá? Tá aqui meu tapetinho, vamos lá. Gente, ficou com 70 centímetros o meu tapetinho. Lembrando, pessoal, da tensão do meu ponto, que tem muita gente que pergunta. Jéssica, mas eu fiz o tapete, ficou menor. Jéssica, eu fiz o tapete, mas ficou maior. Gente, a questão de tex, de barbante, questão de tensão de ponto. Meu ponto, ele não é nem apertado e nem muito frouxo. Eu acho que ele é um ponto mediano. Então, tem tudo isso. Voga no trabalho das artesãs, tá? E ele ficou aqui com 52 de largura, tá? Então, 70 por 52. E temos aqui os dois tapetinhos. E como eu falei, pessoal, coloquei aqui as minhas tagzinhas de acrílico, ó. Que dão um charme todo especial aqui na nossa peça. Também, pessoal, tá lá na minha coleção lá, porque tem um lugar lá na Shopee que eu super amei, que eu fiz. Já tem bastante tempo, tá? Já tenho aí um tempinho que eu não faço comprinhas. É, por motivos pessoais, né? Não tô podendo fazer. E não poderei aí durante uns 4, 5 meses. Então, eu estou utilizando todos os materiais que eu tenho. Mas, eu salvei lá, porque como tem muita gente que me pergunta, eu salvei lá pra vocês, lá. Nessa pasta, aonde vocês vão tá podendo tá olhando lá, pessoal. E é num preço muito em conta. Demora um pouquinho, tá? Pra... Pra menina responder, a menina dessas etiquetas. Tá? É a Simone. Porém, gente, eu falo pra vocês. Compensa e espera. Porque é muito bonita as etiquetas dela. Não tenho o que dizer. É muito bom. Então, eu vou dobrar aqui pra gente tá pesando aqui os nossos tapetinhos, tá, pessoal? E daí, eu vou vir pesando também a passadeira. A passadeira também tá aqui, ó. Do ladinho. Então, tá aqui meus dois tapetinhos. E a minha passadeira. Dei aqui uma ajeitadinha. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha balancinha. Tá colocando bem aqui no meio, pra vocês estarem vendo certinho o peso. Vou tá tarando, tá? Vou tá dando a volta aqui no meu tripé, pra ver na hora de eu derrubar vocês e eu cair aqui também. Então, eu vou tá pesando aqui os tapetinhos, gente. Meu primeiro tapetinho ficou pesando 289 gramas, tá? Vamos lá. Meu segundo tapetinho. 292 gramas. Questão de ponto, pessoal. Eu não fiz tudo no mesmo dia e dá variação, tá? E a nossa passadeira de um metro e vinte. 555 gramas, tá? Só a passadeira. Vou tá falando com quantas correntinhas, tá? Eu comecei a passadeira. Pessoal, aqui ficou com uma passadeira e o tapete ficou com 846, tá? Pra quem me perguntou o peso. E o kit inteiro ficou com 1,135 gramas, tá? Então, 1,2 kg você consegue fazer um kit desse bem bonito, tá? Como eu falei pra vocês, eu utilizei o mesclado. Vou tá abrindo aqui um tapetinho pra tá mostrando pra vocês, tá? Vamos lá. E como eu falei, pessoal, eu gosto de tapete que tu joga, ele lacra, tá? Vou falar aqui pra vocês. Eu utilizei aqui a cor marrom café, o bege, tá? O marrom café. Fiz aqui três carreirinhas do bege, tá? Fiz aqui, ó, nos pontinhos fechados, pessoal. Fiz uma diferença aqui da videoaula, tá? Eu comecei com 30 correntinhas, porém, eu fiz aquele diferencial de fazer aqui a carreira de pontos altos fechados pra depois começar a fazer as laterais aqui e vir com a carreira dupla, tá? Esse daqui foi o início do jogo, tá, Cláudia? Esse miolinho aqui. Mas, dá também pra tá fazendo pelo passo a passo lá do tapete Erika, tá? Fiz aqui de carreirinhas de bloquinhos aqui. Fiz uma, duas no marrom café, uma, duas, três no bege, uma, duas no cru, tá? Passei aqui uma carreirinha de gramado. Esse daqui é uma mesclinha, pessoal, que ele tem rosa, marrom e a cor telha. Que eu super amei, achei que ficou muito bonito, tá? Aí, passei aqui uma carreira de pontos fechados aqui, pessoal, na cor bege e fiz o bico aqui no marrom café, tá? E ficou assim o meu tapetinho. Gente, por quanto que eu vou tá vendendo? Vou tá vendendo nas 150 reais, tá? Esse kit, ele tá lá na Shopee, tá? Dá pra comprar um tapete a bulso, tá? Dá pra comprar só a passadeira, porém, daí vai ter que entrar em contato comigo. Porque eu tô montando o estoque lá, eu deixei zerado o estoque. Porém, se entrar em contato comigo lá pelo chat, eu posso tá colocando o estoque. Vocês podem tá aí efetuando a compra. Lembrando, pessoal, comprou, ganha mimo, tá? Ou, dependendo, né, do valor. Que nem se for esse daqui, ganha um mil, uma melhorzinha. Se for um tapetinho, ganha um chaveirinho. Mas eu nunca deixo passar nada em branco. Então, assim, comprou, geralmente ganha um brinde. Não posso dizer pra vocês o que pode ser, porque eu posso tá vendo ali no dia. O que eu sinto no meu coração, eu sempre tô dando. Mas nunca é uma coisa que vai ser inútil pra vocês. Sempre vai ter uma utilidade na casa de vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, pessoal, façam esse jogo. Porque ele é um jogo bem rapidinho da gente tá fazendo, tá? E como eu falei pra vocês, é um tapete que tu joga e ele lacra, tá? Arrumei aqui sem muita dificuldade, tava dobradinho. Vocês viram, é só jogar e ele fica, tá? Não precisa ficar arrumando. É disso que as nossas amigas, né, as donas de casa gostam. E eu também, pessoal, porque eu não gosto de ficar arrumando tapete, tá? Apesar que aqui em casa, meu marido, eu não sei o que acontece. Parece que tem um pé de gancho. Ele sai arrastando tapete no pé. Não sei de vocês, mas o meu é assim. Eu sempre gosto de ter o tapetinho lá na cozinha. Então, assim, é muito bom a gente sempre ter um tapetinho lá na beira da pia, tá? Ou também serve, né, pra cabeceira da cama, né? A gente colocar assim do ladinho e fica muito bonito. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, esse foi o peso que deu. Esse é o meu valor de venda. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto